Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais uma resolução de questão da FUVEST, mais uma de soluções. E olha só essa daqui, olha. Considere que uma solução de ácido clorídrico tem a densidade de 1,2 kg por cada litro e 40% em massa de ácido clorídrico. Então olha só, na letra A pede-se qual é a massa de água em gramas existente em 1 litro de solução do ácido nessa concentração. Então vamos começar com algumas anotações que vão ser extremamente essenciais que vem ser. Uma solução, de vez em quando vai dar uma desfocada na câmera, mas daqui a pouco ela fixa bem. Então solução é igual a uma mistura de um soluto mais um solvente. Beleza? Então vamos ter em mente que uma solução é uma mistura de um soluto mais um solvente. Bom, vou deixar essa anotação aqui separada porque a gente vai precisar dela depois, tá? Então olha que a questão diz o seguinte, que a densidade da solução de ácido clorídrico é 1,2 kg por litro. Isso quer dizer que eu tenho... Então vamos colocar aqui do lado. Eu tenho 1,2 kg, eu vou colocar direto aqui, 1.200 g, beleza? Então eu transformei em 1,2 kg em gramas, tá? Então deu 1.200 g da solução por cada litro da solução. Aqui não vai dar espaço não, mas aqui é a solução, beleza? Bom, o que vai rolar? Com base nessa densidade, a gente vai saber que toda vez que eu tiver 1 litro da solução, eu vou ter essa massa, ou seja, 1.200 g da solução está para 1 litro da solução, que é 1.000 ml, beleza? Ele disse aqui na questão que 40% da massa da solução é de HCl. Então eu vou pegar essa informação aqui, já que está para 1... Antes que vocês me perguntem, Marcelo, mas por que você colocou aqui 1.200 g da solução e está para 1.000 ml? Eu coloquei aqui para vocês para poder aproveitar a questão e fazer um link que é... Aqui na questão ela pede com base em 1 litro da solução, mas poderia ser pedido em outro volume, por exemplo, 500 mililitros, 2 litros, tá? Então a gente deveria tirar uma regra de 3 para saber qual ia ser a massa total da solução, tá? Mas aí continuando, gente, como na questão disse que 40% de massa é de HCl, então eu vou... E já que a questão pede dentro de 1 litro, então eu vou pegar aqui essa massa da solução e vou fazer, ó... 1.200 g, que é a massa da solução, ou seja, o total, eu tenho que uma determinada massa corresponde a 40%. Esses 40%, como disse aqui na questão, é o HCl, tá? Então vamos ver quanto é que é 40% disso. Bom, x vai ser igual a... Então a gente vai ter 1.200 vezes 40%, por cento a gente cortaria, né? Dividido por 100. Também poderia ter cortado os zeros aqui, mas está valendo. Então, zero com zero a gente corta, posso cortar esse zero com esse outro zero aqui. Então a gente vai ter 120 vezes 4. Então 120 vezes 4 vai dar 120, 240, 480. Então 480 gramas será apenas o quê? De ácido clorídico, o HCl, beleza? Bom, com base nessa informação aqui, nós temos que, quando eu tenho 1.200 g de solução, eu vou ter uma quantidade de soluto igual a 480 gramas e o solvente é o resto, tá? Bom, logicamente que aqui eu tenho uma equação de primeiro grau, eu passaria 480 gramas para cá, Então eu teria que solvente é igual a 1.200 menos 480. Então, gente, 1.200... Deixa eu só fazer aqui na calculadora, gente, só para poder agilizar, vai dar 720. Então o solvente seria igual a 720 gramas, tá? E a resposta da letra A está feita. Então essa daqui vem ser a resposta da letra A. Uma outra maneira de eu fazer isso é, se 40% da massa é do soluto, logicamente 60% seria do solvente, que no caso é a água. Então o que eu ia fazer? Ao invés de eu fazer essa regra de 3, eu faria direto para a água. Então eu faria assim, olha, 1.200 gramas está para 100%, aí eu ia ver quantos gramas está para 60%. Aqui a resposta sairia direto os 720 gramas de solvente, tá? Então, simplesmente pela interpretação. Então, se 40% da solução é o soluto, então o restante, que é 60%, é o solvente, tá? Então essa daqui foi a resolução da letra A. Então a resposta bate 720 gramas. Vamos agora à letra B. Sabendo que o mol de ácido colorídrico corresponde a 36,5 gramas, calcule com apenas dois algarismos a concentração em mol por litro da solução, tá? Então eu vou, já que eu estou com a calculadora aqui, eu vou calcular com todos os números aqui que vão sair na calculadora. Então vamos lá. Se dentro da solução 40% dos 1.200 gramas é ácido colorídrico, 480 gramas, e esses 1.200 gramas correspondem a 1 litro, então eu posso falar que eu tenho, vou fazer em vermelho aqui, posso falar que eu tenho 480 gramas de HCl em 1.000 ml. Não posso falar isso, gente? Então deixa eu só mostrar para vocês de novo de onde eu tirei, olha. Lá com base na densidade da solução, que eu tenho 1.200 gramas da solução por 1 litro dela, e 40% corresponde a HCl, nós fizemos esse cálculo aqui e achamos 480 gramas. Lembrando que esses 480 gramas, que é os 40% dentro dos 1.200, está para um volume de 1 litro, então eu tenho 480 gramas de ácido colorídrico por 1 litro. Bom, ele quer saber a concentração em mol por litro, ou seja, quantos mols de HCl eu tenho por litro. Se eu tenho 480 gramas de HCl em 1 litro, então é só eu pegar isso daqui e converter para o número de mols. Então ficaria uma regra de 3 bem tranquila que é, se a cada 1 mol de ácido colorídrico eu tenho 36,5 gramas, quantos mols eu tenho em 480 gramas? Tá? Bom, com essa regra de 3, aqui eu vou usar a calculadora, logicamente, para poder facilitar aqui o nosso... ficar mais rápido o vídeo, né? Então nós vamos ter a resposta de 13, aproximadamente 13,15 mol a cada litro. Beleza? Então essa daqui seria a resposta correta. Marcelo, teria uma outra forma de resolver esse cálculo, fazer de outro jeito? Sim, teria. Como que eu poderia fazer? Eu poderia utilizar a fórmula de molaridade, que é a molaridade é igual à massa do soluto em gramas dividido pela massa molar vezes o volume. Então eu ia pegar a molaridade e ia ver o seguinte, olha, qual é a massa do soluto que eu tenho? Eu tenho 480 gramas, então logicamente que eu ainda continuo dependendo dessa regra de 3 aqui, que é ver a quantidade dentro dos 1.200 gramas da solução. Então eu ia chegar que molaridade é igual à massa do soluto em gramas, então eu tenho 480 gramas. A massa molar é 36,5 gramas por mol. E o volume da solução, que esses 480 gramas estão, é de 1 litro. Então se eu montasse essa regra de 3 e efetuasse o cálculo, eu também ia chegar à resposta de aproximadamente 13,15 mol por litro. Beleza? Então essa foi a resolução da letra B dessa questão aí da FUVEST, que a gente acabou de resolver, tá? E é isso. Usei aqui uns recursos bem simples, mas espero que vocês tenham entendido, tá? Se você conseguiu entender, se te ajudou para resolver a questão, não deixe de dar aquela curtida para fortalecer o canal e compartilhar com a galera para que mais pessoas possam ser beneficiadas com o meu trabalho, tá? Abraço, galera, e até o próximo vídeo. E aí E aí Vamos lá.